E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje, ou melhor, na questão de hoje, que é a questão de número 29, a gente vai falar sobre áreas, áreas de figuras planas. Fique aí que a gente vai falar do retângulo. Vem comigo! Bom, e o que essa questão nos diz? Lembrando que quem não tem a prova aí, o PDF, pode baixar, vou deixar o link na descrição do vídeo que está lá na nossa comunidade, beleza? Então, sabendo que um metro quadrado, olha, dá uma dica bem interessante, que um metro quadrado de grama custa 20 reais. É essa informação que a gente tem, que um metro quadrado custa 20 reais. A despesa para gramar um campo de futebol que mede 80 metros de comprimento e 50 metros de largura, pessoal, é um retângulo clássico, né? Onde a gente tem aí 80 por 50 como as suas dimensões, né? Então, eu tenho aqui 50 de altura e 80 de comprimento. Então, para a gente encontrar a quantidade de metros quadrados que tem aqui, né? Não precisa fazer os quadradinhos. A gente tem aqui, ó, 80 quadradinhos aqui por 50. 80 vezes 50 vai dar aí, pessoal, quantos quadradinhos desse? É só a gente multiplicar 80 vezes 50, que é igual, 8 vezes 5 é 40. Com aqueles dois zeros ali, daria 4 mil metros quadrados. Ou seja, tem 4 mil quadradinhos desse aqui, ó. Então, 4 mil metros quadrados. Se cada metro quadrado vale aí 20 reais, né? Então, se a gente multiplicar isso aqui por 20, daria quanto? 4 vezes 2 é 8. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. Que daria no total aí 80 mil reais. Tá, pessoal? Então, aí é uma questãozinha bacana, bem tranquila, né? E que faz parte da matemática básica ali da geometria plana, né? No seu início, quando a gente estuda áreas de figuras planas. Beleza? Fica aí que a gente vai ver a próxima questão na sequência da playlist aí. É bom assistir a playlist porque eu tô colocando na sequência, né? As questões, as resoluções das questões da nossa prova. Valeu, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho